Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça realizou seminário para debater a relação da economia com aplicação do direito. Negada a ação anulatória para discutir prova nova ou erro de fato em sentença transitada em julgado. Você vai ver também uma reportagem especial sobre superendividamento. O STJ Notícias começa agora. Consumir além do que se pode pagar, usar o cartão de crédito de forma descontrolada e fazer financiamentos e refinanciamentos na tentativa de sanar as dívidas. Esses são alguns exemplos de comportamentos que podem levar ao superendividamento. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que estão lutando para se livrar dessa situação e entender o posicionamento da justiça quando o assunto é cobrança. Eram muitas dívidas, desde crédito veículo, a antecipação de imposto de renda, antecipação de décimo terceiro, para poder cobrir os gastos, vários créditos pessoais, tanto consignado quanto crédito pessoal mesmo. No ano de 2017, eu comecei a perder o controle do meu consumo e das minhas necessidades e o controle da minha renda. A pessoa superendividada tem uma proporção de empréstimos que é muito, muito elevada em relação à renda. Então ele vai precisar de outras ferramentas, outros subsídios para conseguir resolver o problema e possivelmente isso vai demorar mais tempo, mas dá para resolver. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, realizada em 2018, mostrou que mais de 60 milhões de pessoas estão endividadas. E há uma expectativa de que metade delas, ou seja, 30 milhões, estejam superendividadas, que é uma situação muito mais grave. O superendividamento acontece quando a pessoa tem dívidas que superam a renda e o patrimônio que possui. Francisco e André passaram pelo desespero do superendividamento. Você faz a conta e a conta não bate, não é? Isso vai te dando medo e o principal problema é você não ter as informações necessárias para poder sair daquela situação. Então você fica com medo, fica apreensivo e isso te dá uma certa paralisia. O momento mais difícil é quando você chega num momento do mês que você se vê sem recurso algum, sem crédito algum na praça, dá um aperto muito grande na consciência e no coração. O que a gente observa é que a relação com o dinheiro, quando ela está comprometida, ela acontece de forma radial e impacta em todas as esferas da vida. Na saúde física, na saúde emocional, pode gerar conflitos familiares, gera comprometimento no trabalho. No final do século XX, o Brasil viveu um período de hiperinflação, em que as pessoas não tinham acesso a crédito. Com a estabilização econômica, abriu-se esse mercado e o consumidor se viu diante de diversas formas de crédito. Empréstimos, consignação em folha de pagamento, desconto em conta corrente. Se, por um lado, o crédito passou a facilitar, por outro, as pessoas não estavam preparadas para lidar com essa nova realidade. A falta de acesso à informação e à educação financeira faz com que, muitas vezes, o consumidor não planeje os gastos e acabe em um ciclo de dívidas que só cresce. Nessa relação, o que a gente observa é que esse consumidor tem pouca administração, ou uma administração inadequada das suas finanças. Ele não se apropria do uso do dinheiro. Se, de um lado, do ponto de vista psicológico, é encarar de frente o problema, de outro lado é planejamento. Levantar a informação a respeito de como é a composição da dívida, depois fazer um plano de quitação com a renda que possui, talvez precise vender algum bem, um automóvel ou até mesmo um imóvel, talvez até precise pedir ajuda para familiares, enfim, cada qual tem as suas possibilidades. E aí sim, uma vez que tiver um plano escrito, isso tem que estar no papel, e aí você vai conversar com os queridores, explicar, reconhecer que tem aquela dificuldade, mas que tem um plano para poder efetuar os pagamentos. Mas, diante da situação de superendividamento, muitos consumidores não sabem como reagir ou não têm as informações necessárias para buscar negociar as dívidas. Para ajudar essas pessoas, inclusive no âmbito judiciário, desde 2016, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados. Um trabalho multidisciplinar, usando a mediação e a conciliação para resolver os conflitos das pessoas superendividadas. Não só trabalhar a questão da dívida que foi trazida para o Tribunal, mas também avaliar questões psicossociais, trabalhar a educação financeira, suprindo a lacuna de uma política pública que nós não temos. A ideia é que o Tribunal atue como um facilitador para a solução do problema. O programa oferece apoio psicossocial, oficinas de educação financeira e orientações individuais. Já foram mais de 2.300 audiências de conciliação e quase 48% das demandas foram resolvidas. A ideia é não só coibir, tratar esses conflitos já existentes, mas prevenir outros conflitos. A gente trabalha com a ideia de desjudicialização. É desafogando o judiciário hoje, com o que já está lá, com o acervo que nós já temos, mas evitando que outros conflitos cheguem também ao judiciário, com essa ideia de prevenção. O Brasil ainda não possui uma legislação que trate especificamente a questão do superendividamento. A regra maior é o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, muitos casos envolvendo cobranças de dívidas vêm parar na Instância Superior, onde a interpretação dos ministros serve para orientar essa relação de consumo. A terceira turma do STJ reafirmou a jurisprudência da Corte ao decidir que as entidades mantenedoras de cadastros negativos devem notificar os consumidores ao importar dados do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, o CCF. Na ação, o autor reclamava que, sem notificação prévia, teve o nome inscrito em Cadastro de Inadimplentes, mantido pela Serasa com base em informações extraídas do CCF. Ao julgar o recurso, a relatora, a ministra Nancy Andrigui, lembrou que o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos é de consulta restrita, o que impossibilita a equiparação com os bancos de dados públicos. A turma determinou o retorno do processo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, com orientação para o reconhecimento de dano moral. Quando a gente tem até a divulgação de decisões judiciais, isso ajuda as pessoas na hora que elas se veem numa negociação, com um contrato para assinar, pensando mas eu ouvi recentemente que isso aqui não pode acontecer, não é isso mesmo? Então essa consciência coletiva é muito importante. O SCJ tem um papel importante, a jurisprudência tem um papel importante, mas acho que cada um de nós pode fazer a sua parte também, divulgando iniciativas como essa e procurando ajuda. Se você não tiver um controle, se você não souber dar um stop nas dívidas, um para, você vai ser uma pessoa triste, uma pessoa depressiva e principalmente você vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. 80% dos problemas já foram resolvidos. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver. Dano moral reflexo é possível mesmo quando a vítima sobrevive. Eu volto em instantes, não saia daí. O STJ Notícias está de volta. Nós vamos agora conversar com o repórter Jesus Mosquera, que tem decisão para a gente. Jesus, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, negou o habeas corpus a um homem que foi preso por não pagar pensão alimentícia? Conta para a gente essa história. Kátia, no pedido feito ao STJ, o pai alegou que efetuou diversos pagamentos diretamente em benefício do filho e que esses valores não foram descontados da dívida, o que caracterizaria excesso na execução. Mas o relator, ministro Moura Ribeiro, afirmou que a forma de pagamento reconhecida em juízo não pode ser alterada unilateralmente pelo devedor. O relator lembrou que a compensação dos valores é permitida somente em situações excepcionais, verificadas caso a caso, sempre com o consentimento do credor. O pai argumentou ainda que está desempregado e teve outro filho. Para o ministro Moura Ribeiro, essas circunstâncias devem ser analisadas em ação revisional ou exoneratória e não no habeas corpus. O relator destacou ainda que, de acordo com o Tribunal de Origem, os problemas de saúde alegados pelo devedor não são graves a ponto de justificar a prisão domiciliar. Eu volto com você. Obrigada, Jesus. E a quinta turma do STJ autorizou o réu preso a usar as próprias roupas no Tribunal do Júri. A defesa argumentou que o uniforme do presídio poderia influenciar a decisão dos jurados. A defesa apresentou recurso em mandado de segurança ao Superior Tribunal de Justiça após o pedido ser negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJ Mineiro manteve o entendimento da primeira instância de que não há previsão legal para dispensar o réu do uso do uniforme do presídio. O juiz argumentou ainda que, em outras situações, familiares de presos tentaram repassar drogas em fundo falso das roupas e o Tribunal do Júri não teria aparato para a realização da revista. Ao recorrer ao STJ, a defesa apontou ofensa ao direito à imparcialidade, já que o réu não teria uma imagem neutra diante dos jurados. O relator do recurso em mandado de segurança, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que os uniformes prisionais, assim como as algemas, são símbolos da massa encarcerada brasileira. E, por isso, é plausível a preocupação da defesa de que a imagem do preso com as vestes do presídio pode provocar preconcepções aos jurados leigos. O ministro trouxe lições doutrinárias sobre a influência na decisão dos jurados de aspectos como a religião, aparência física, cor, opção sexual e posição socioeconômica. O relator concluiu que o uso do uniforme atenta contra a previsão constitucional da plenitude da defesa. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que dano moral reflexo é possível mesmo quando a vítima sobrevive. De acordo com o processo, uma mulher ficou tetraplégica após sofrer um acidente de trânsito. A vítima alega que o motorista do veículo que a transportava estava em alta velocidade e, por isso, perdeu o controle da direção. A mulher e a família dela entraram na justiça pedindo indenização por danos morais. Os autores da ação afirmaram que o motorista era dependente financeiro dos pais e, por isso, eles também seriam responsáveis pelo pagamento das indenizações. Na defesa, o motorista alegou que o dano moral é um direito personalíssimo porque a lesão só é sofrida pela parte ofendida. Assim, sustentou que a família não teria direito ao dano moral reflexo porque a vítima sobreviveu ao acidente. O ministro Luiz Felipe Salomão foi o relator do caso na quarta turma do STJ e destacou que este caso é diferente dos precedentes do colegiado sobre o tema porque questiona quais eventos danosos poderiam gerar dano reflexo e não apenas quais seriam os titulares do direito à reparação pelo dano moral, que é o comum. O ministro lembrou que esse tipo de indenização não se baseia no direito de personalidade da vítima do evento danoso porque, em caso de morte, o direito seria exercido pelas pessoas indiretamente atingidas. Assim, a quarta turma entendeu que é sim possível a reparação aos familiares de modo reflexo. É inviável a anulação de sentença que fixou pensão alimentícia em favor da vítima de um acidente provocado pelo caminhão de uma empresa. O entendimento da terceira turma é que não é cabível a ação anulatória para discutir prova nova ou erro de fato em sentença transitada em julgado. O acidente ocorreu em 1996. A vítima perdeu o companheiro e ficou com sequelas permanentes que a inviabilizaram de exercer a profissão de biomédica. O juiz estabeleceu pensão mensal de R$ 4 mil a ser reajustada conforme variação do salário mínimo. Mas após o caso transitar em julgado, a empresa de transportes ajuizou a ação anulatória para desconstituir o pagamento da pensão alimentícia. A empresa alegou que o valor da pensão se baseou em uma declaração de remuneração que não traduzia com exatidão os ganhos da vítima e que essa distorção elevou de maneira desproporcional o montante da indenização, cerca de R$ 44 mil por mês em valores atualizados. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul deferiu a apelação da empresa para determinar o processamento da ação por julgar tratar-se de sentença manifestamente inconstitucional, por utilizar salário mínimo como fator de correção monetária, vedada pela Constituição Federal. A terceira turma do STJ deferiu o recurso especial da pensionista para restaurar a sentença que indeferiu a petição inicial. Para o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Belize, caso a sentença transitada em julgado tenha adotado premissa calcada em erro de fato ou, posteriormente, tenha sobrevindo prova nova, tais circunstanciais em si não comprometem a rigidez da sentença, possibilitando-se sua desconstituição, apenas e tão somente por meio de ação recisória, dentro do prazo decadencial fixado em lei, que, no caso dos autos, foi ultrapassado há muito tempo. De acordo com este advogado, apenas em duas situações, uma sentença transitada em julgado pode ser revista. A chamada querela nulitatis, em que há ausência de citação válida ou com a apresentação de uma nova prova. A ação de querela nulitatis e a ação recisória tem um ponto em comum. Qual é esse ponto comum? Aquela sentença que está produzindo efeitos, ela está viciada, ela contém um erro. Se o erro for tamanho, um vício muito grande, nós consideramos que aquela sentença jamais poderia ter produzido efeitos. Diante de uma declaração de uma nulidade insanável, não há prazo decadencial. Agora, se eu tenho uma sentença regularmente constituída e, portanto, válida, ela já está produzindo efeitos. Mas, se advier uma nova prova, aquela ação que era válida, ela vai ser desconstituída. Qual é o ponto fundamental que diferencia uma da outra? É o tempo. Na querela nulitatis, não há tempo. Agora, na ação recisória, há o prazo decadencial de dois anos. Depois do intervalo, STJ promoveu o encontro para discutir a aplicação do princípio da fraternidade na prática judicial. Eu volto em instantes. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta e vamos conhecer mais uma decisão da terceira turma. Os ministros entenderam que corretora não é obrigada a notificar investidor sobre venda de ativos para minimizar prejuízos em operações no chamado mercado a termo. É com você, Jéssica. Bom, Cátia, um investidor ajuizou uma ação de indenização contra uma corretora alegando prejuízo financeiro decorrente da venda sem autorização dele de ações negociadas em bolsas de valores por meio de operações a termo. Nessas operações, as partes assumem compromisso de compra e venda de quantidade e tipo de determinado ativo ou mercadoria para liquidação futura em prazo determinado e a preço fixo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a corretora a repor integralmente as ações indevidamente vendidas além de restituir R$ 42 mil para cobrir o saldo negativo fruto da operação por entender que a instrução CVM nº 51, de 1986 exige contrato específico prévio para financiamento realizado por corretoras. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial da corretora afastando da condenação as vendas efetuadas relativas às operações a termo e o valor de R$ 42 mil permanecendo a condenação quanto às operações à vista. Para o relator, ministro Moura Ribeiro é aplicada nas operações efetuadas no mercado a termo a resolução nº 387, de 2003 em que o investidor autoriza as corretoras caso existam débitos pendentes em nome dele a liquidar direitos e ativos independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Para o ministro, é legítima a atitude da corretora que, verificando o possível prejuízo ao investidor em decorrência da queda nas oscilações dos valores das ações que negociou, tomou a atitude de liquidar todas as garantias que foram prestadas na operação. Voltamos com você, Kátia. Obrigada, Jéssica. O Superior Tribunal de Justiça considerou válida a cláusula penal proposta pelos compradores de um imóvel que previa a perda total dos valores pagos em caso de inadimplência. Os ministros usaram como base os princípios da boa-fé contratual e da vedação à adoção de comportamento contraditório pelas partes contratantes. O contrato tinha valor de R$ 1,6 milhão e previa o pagamento de um sinal e mais duas parcelas. Com dificuldade de fazer o pagamento, os compradores propuseram um aditivo em que reconheciam a dívida e assumiam o compromisso de quitá-la. A nova cláusula estabelecia que, em caso de inadimplência, os valores pagos seriam retidos pelos vendedores a títulos de perdas e danos. Como ao final do prazo os valores não foram quitados, os vendedores acionaram a cláusula penal e rescindiram o contrato. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou o vale da cláusula porque trata-se de compromisso de compra e venda firmado entre particulares, estando sujeitos às normas do Código Civil. Para chegar a essa conclusão, o TJDFT considerou primordial a existência de mensagem de SMS enviada por um dos compradores ao corretor de imóveis, sugerindo a inclusão da cláusula penal no termo aditivo. A terceira turma do STJ, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial dos compradores. Para o relator do caso, ministro Vilas Boas Cueva, não há nos autos descrição da existência de risco à vida ou integridade de algumas das partes que caracterize o estado de risco ou perigo previsto no artigo 156 do Código Civil de 2002 e que justifique a anulação da cláusula. O ministro ressaltou que nas relações contratuais devem se manter a confiança e a lealdade, não podendo a parte contratante exercer um direito próprio que contraria um comportamento anterior. Para o relator, a invalidade da cláusula ou mesmo a redução da penalidade, conforme pediam os compradores, implicaria ratificar a conduta da parte que não observou os preceitos da boa-fé em todas as fases do contrato. O negócio jurídico se baseia em vários princípios, dentre eles, o princípio da lealdade, da boa-fé, ou seja, ambas as partes contratuais quando estão no negócio jurídico devem se basear na boa-fé. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, assinou juntamente com representantes do Judiciário e do Executivo a Estratégia Nacional Integrada para a Dejudicialização da Previdência Social. A ideia é construir um diálogo interinstitucional permanente para identificar potenciais pontos de conflitos e, com isso, evitar litígios. O acordo busca a resolução consensual das controvérsias, inclusive na esfera extrajudicial, além da otimização do processamento das ações previdenciárias e do apoio a proposições legislativas que possam contribuir com a redução da litigiosidade. O acompanhamento e a execução do acordo ficarão a cargo de um comitê executivo de dejudicialização que funcionará junto ao Conselho Nacional de Justiça e será composto por representantes da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União, do Ministério da Economia, do INSS e do Conselho de Justiça Federal. E o Superior Tribunal de Justiça realizou o evento para debater a relação da economia com a aplicação do direito. O seminário contou com a presença de ministros e integrantes do governo, especialistas e representantes da sociedade civil. O seminário debate vários aspectos da economia no âmbito do direito, como a análise econômica do pacote anticrime, da litigância e do direito empresarial, além de discussão sobre o direito do consumidor e a regulação dos setores aéreo e de combustíveis. A análise de vários aspectos da experiência jurídica por meio dessa ferramenta que enriquece muito a nossa vivência jurídica é fundamental e certamente vai gerar frutos importantes nos debates, nos votos e nas discussões acerca das políticas públicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ressaltaram a importância de estudos sobre a economia como base para um bom funcionamento do judiciário. Hoje vivemos a realidade da análise econômica do direito que visa a que o direito seja mais eficiente e o direito mais eficiente é um direito conducente a um resultado mais justo. Nós não podemos proferir boas decisões jurídicas, seja na formulação de normas, seja na formulação de decisões judiciais sem nós estarmos devidamente informados sobre todos os aspectos da decisão e evidentemente nessa esteira uma análise das consequências é imprescindível. Superior Tribunal de Justiça promoveu o encontro para debater a aplicação do princípio da fraternidade na prática do poder judiciário. O princípio da fraternidade tem a função de trazer reflexões para os julgadores do poder judiciário sobre a análise de processos de forma mais humana e esse foi o tema de um seminário realizado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O seminário Direitos Humanos e Fraternidade o princípio da fraternidade na prática judicial reuniu ministros e especialistas da área para debater a aplicação e importância desse princípio para o aprimoramento da prestação jurisdicional. A coordenação do evento foi feita pelo ministro do STJ Reinaldo Soares da Fonseca que também realizou uma palestra sobre a fraternidade e a justiça criminal. Seja no âmbito cível nós hoje temos mais de 100 milhões de processos em tramitação seja no âmbito penal nós temos mais de 700 mil pessoas em estabelecimentos prisionais e seja no âmbito da migração são mais de 70 milhões de pessoas fora do seu habitat natural nos últimos cinco anos só isso já faz com que nós operadores do direito ou atores do direito tenhamos que refletir a respeito dessa dicotomia liberdade igualdade com esse elo que redimensiona os conceitos que é a fraternidade. Os participantes ressaltaram o dever do poder judiciário de proteger a Constituição Federal e ressaltaram que o princípio da fraternidade é essencial para segurar a democracia no país. A fraternidade foi tratada desde estudos acadêmicos até a aplicação em tribunais superiores. O ministro Herman Benjamin participou do evento por videoconferência e destacou que a discussão é importante por se tratar de um argumento ético universal necessário para a manutenção de uma sociedade livre, justa e solidária como ordena a Constituição Federal. Foram tratados ainda temas como soluções consensuais de conflitos, a aplicação quando relacionada ao direito de crianças e à fraternidade como princípio constitucional. O STJ Notícias está chegando ao fim, mas na próxima semana tem novas decisões e informações do Tribunal da Cidadania. E não se esqueça, você não precisa esperar até lá. Acompanhe tudo o que acontece no tribunal, nas redes sociais e na página do STJ na internet. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia. Tchau! Legenda Adriana Zanotto